Oi pessoal, hoje é quarta-feira, estou aqui fazendo almoço e vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Daí já fica de dica aí pra vocês, tá? Tô fazendo arroz e brócolis ali na panela elétrica de arroz. E aí agora aqui eu vou fazer o franguinho e vou mostrar pra vocês. Ó, aqui eu temperei ele com os meus temperos, né? Aí aqui na panela eu vou colocar um fio de óleo, né? Normal. E aí eu vou colocar os frangos, né? Ele não tá fininho, tá gente? Ele tá um pouquinho grosso, ó. Ó. Acho que eu vou colocar só três. Vou deixar ele. Porque como só eu e Daniel, né? Então, vou colocar só três. Tá? Esse aqui eu vou guardar em um saquinho que eu tenho. Aí aqui, gente, eu vou deixar ele dar uma boa cozida e depois eu venho mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Enquanto isso eu vou lavar essa louça daqui. Gente, agora que ele tá bem douradinho, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um molho, tá? Eu vou usar extrato de tomate e também vou usar o creme de leite, tá? Então eu vou fazer aqui rapidinho e jogar em cima, ó. Vou desligar ele porque senão ele vai queimar. Gente, meu molho ficou pronto. E aqui tem que cuidar com o tempero porque a carne já está temperada, né? Então eu coloquei extrato de tomate, um pouco de creme de leite e agora eu vou fazer o quê? Hum, vamos ver o que eu vou fazer. Primeiro eu vou passar pra cá e eu vou passar pra cá. Aí eu vou destampar. Lembrando que aqui eu deixei cozinhar bem, tá, gente? Eu fui pingando água pra ele poder cozinhar por dentro, né? Aí agora eu venho com esse molho. Com uma mão só. Difícil, né? E vou jogar aqui em cima. Vou abaixar o fogo porque eu não preciso que ele cozinhe muito mais, não. Só pra... Pode fazer só o molho vermelho. Aí eu vou pegar aqui, gente, um pouco de ensarela e vou colocar aqui em cima. Ó. Só vou deixar aqui só derreter e pronto, gente. Pode fazer assim com bife, pode fazer assim com frango. Fica uma delícia, eu já fiz aqui em casa. Aí eu vou tampar só pra derreter o queijo e tá prontinho. Gente, arroz pronto. Aí aqui tá o meu brócolis e aqui eu coloquei um pouquinho de salada. Eu vou esperar um pouquinho esfriar, né? Porque tá muito quente. Mas eu amo brócolis, gente. Eu sou muito fã. Eu coloco um vinagre assim em cima, sabe? Hum, uma delícia. E já cozinho com um pouquinho de sal, tá? Eu sempre jogo um pouquinho de sal em cima e já cozinho com um pouquinho de sal. Aí agora eu vou preparar o nosso prato pra gente almoçar. Gente, olha que delícia, gente. Sério. O Daniel tá ali, o meu tá aqui. Não esquentei feijão hoje, tá? Então, ai, que delícia. Eu vou comer agora. Muito bom, gente. Maggie, o que você tá fazendo aí, Maggie? A minha marrentinha. Ó, como que ela é marrenta? Ela não gosta muito de carinho. Ela quer morder. Ai, essa unha tá comprida. Ela não é igual a pipoca e a... Malu. Ela é a marrentinha da casa. Né, mamãezinha? Deixa eu quieta, mamãe, deixa. Ela tá ali, ó, observando o Daniel almoçar. E a gente... Ó, o Daniel quis montar o de Natal. Nem gravei pra vocês, mas aqui já está. Eu vou ver se eu vou na loja comprar um pano pra colocar aqui em cima. E a gente colocou aqui pra ver como que vai ficar, né? Com três gatas em casa, não sei. Mas, por enquanto, ó, fica só observando. Ela já foi ali, já deitou ali embaixo, mas não derrubou nada, não. Eu soube como que fica. Linda, né? Ó. Linda. E a gente sempre monta ela aqui nesse cantinho, né? Talvez ano que vem... Talvez ano que vem eu compro uma árvore maior. Mas esse ano vai ficar essa aqui mesmo. Né, Maggie? Sempre foi lançado no dia de Natal. Sempre foi. Desde quando eu comecei a montar com o Daniel, era pequenininho. Você vai pegar mais carne, garoto? Gostou, né? Não, eu vou dançar pelo prazante, porque é bem gostoso. Então tá bom. É, olha como ficou lindo. Aí eu só vou comprar uma saia pra por aqui, ó. Acho que lá no Giga tem. E aí eu vou comprar mais algumas bolinhas, gente. Porque tem bem pouquinha bolinha aqui, ó. Não tem muita, não. Aí eu vou comprar mais umas, porque a minha é desse tamanho aqui, ó. Mas fica bonito. Gente, lembra que a mamãe tinha falado que era gostoso? Ah. Então eu pensei que seria outra coisa, mas aí ela fez uma coisa muito gostosa. Uma delícia, né? Uhum. Pega o copo que você tomou suco e coloca na pia, tá? Eu ainda tô tomando. Ah, então tá. Gente, a parede do meu quarto que eu pintei ficou simplesmente perfeita, maravilhosa, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem assim, sabe? Mas ficou pintadíssima. De sério mesmo. Olha, ficou... Aqui, gente, ó. Aqui onde que tinha aquelas manchas, ó, de estrago que eu passei... Eu passei a massa, depois eu lixei, ó. Ficou perfeita. Aqui tem essas duas vasilhinhas que à noite, como a Mag, a Malu e a Pipoca dormem aqui, aí de madrugada elas levantam pra comer. Então pra mim não precisa ficar levando elas. Levantando pra abrir a porta, eu já coloco aqui. Água e ração. Aí ali, ó, ali embaixo também que tinha aquele estrago, ó, também melhorou. Aqui ficou umas coisas que eu tenho que... É, dar um lugar, né? E esse aqui é minha bolsa, meus negócios de óculos que eu ainda tenho que terminar de fazer. E aqui ficou perfeito, gente, olha. Não ficou uma mancha, nem uma mancha, sério. Ó, pra vocês, eu pintei até lá em cima, ó, ficou perfeito. Aqui também. E aí agora falta só o Elton pedir pra arrumar lá em cima e o forro lá, ó. Tem que lixar e arrumar lá também. Que na época quando choveu, gente, choveu aqui dentro, caiu água aqui dentro. Horrores de água. E daí caiu aquele pedaço de gesso. E tá até hoje assim. Aí aqui, gente, ficou perfeito. Ó, também aqui era onde tava mais me incomodando, que era essa parte aqui da minha cabeceira, sabe? Que, nossa, tava muito feio daí. Mas eu sou assim, eu gosto das coisas certas, das coisas arrumadinhas. E aqui também eu pintei aqui, ó, com o pincel. Ficou maravilhoso, ó. Então, assim, eu gosto das coisas muito certas, muito arrumadas. Porque se a gente não conservar as coisas que a gente tem, a gente perde logo, né? Então, assim, ó, ficou perfeito, gente. Olha onde eu lixei, ficou maravilhoso. Então, assim, agora tem que cuidar, né? A gente vai colocar um caninho lá fora, porque a água do ar-condicionado caía no chão, batia na parede. E é onde que tava infiltrando tudo isso aqui. E também por conta da chuva, né? Que numa época choveu muito e estragou. Agora arrumamos. Agora tem que conservar, né? Ali também tinha bastante marcações, ó. Graças a Deus. Tá perfeito, né? Agora é só cuidar. E aí, vamos ver o dia que eu vou ter coragem de arrumar isso aqui, ó. Mas é uma baguncinha bem leve. Não tem nada de muito, nossa, que bagunça. Mas hoje eu tô com muita dor no meu braço, porque eu inventei de pintar aqui sozinha, né? Então, eu tô com muita dor no meu braço. E hoje eu queria ir no cinema com o Daniel. Mas, gente, eu acho que eu vou deixar pra ir amanhã. Porque hoje eu tô com uma preguiça, sabe? De sair de casa. Eu tenho que fazer minha unha, porque como eu pintei aqui os quartos, o quarto. E aí, minha unha ficou toda cagada. Aí eu tirei, né? O esmalte, já lixei, ó. E aí eu vou pintar. Minha unha tá crescendo, gente. Graças a Deus. Graças a Deus, minha unha tá crescendo. Não pretendo voltar a colocar unha de gel, unha de porcelana. Não pretendo colocar. Porque, gente, dá muito trabalho pra ficar no salão três horas lá pra manutenção, sabe? Então, olha só que perfeita, gente. Graças a Deus, gente. Porque, olha, eu gosto das minhas unhas bem cuidadas. E agora eu vou escolher o esmalte. E vou pra sala, vou assistir vídeo, vou pintar. Depois eu volto aqui pra falar com vocês. Olha, gente, que coisa mais linda. A Bela e a Maggie deitadas lá juntinhas, ó. Que linda. Essa cena é maravilhosa, gente. Que quando a Maggie veio, a Bela ficou com tanto ciúme. Ih, agora elas ficam juntas. Ai, que lindas. Olha lá. Hum, que maravilha. Ela é muito curiosa, gente. Ela já tinha um sal dali, quase que ela ia. Ela é muito curiosa. Ela quer saber o que tem ali. Olha. Olha. Tenta entrar, Maggie. Igual você fez, Maggie. Vai. Vai lá, Maggie. Dá pausa. Não. Vamos só colocar quando ela entrar. Aí fica mais curto. Perdeu o interesse. Já, já ela entra lá de novo. Maggie, vai lá, Maggie. Isso, vai lá. Vai cuidar da caixa. Não. Ela ainda tá curiosa. Olha lá, olha lá. Gente, já tá no período da tarde. Eu tava lá limpando a cozinha, ó. Tava dando uma arrumada. Bateu uma varrida no chão. E agora eu tô aqui tomando esse da Noni. Ai, tô com dor no meu pescoço. E o que mais que eu ia falar? É, até esqueci. Cadê a Bela? Bela! Bela tava comendo a ração das gatas. Tive que tirar lá. Vem, Bela. É, eu pedi pra você tirar. A Bela tava comendo a ração das gatas. Ração dela, ela não quer mais das gatas. Ela quer comer. E, Bela, vem aqui. Gente, eu tô fazendo uma batata que eu cortei com casca e tudo. E fiz um molhinho aqui de... Coloquei maionese. Um dente de alho. Cheiro verde, bati. No mixer. Hum! Ficou maravilhoso. Perfeito. Coloquei um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta do reino. Porque eu gosto. Mas o alho já deixa bem apimentado, né? Então... Uma delícia. E a batata, assim, ficou perfeita. E aí eu vou... Esquentar o arroz e o negócio pro Daniel comer. E vou comer batata com molho. Hum! Gente, ó. Tô bebendo uma cervejinha. E vou comer a minha batata. E eu acabei de tirar do fogo. E talvez espere esfriar um pouquinho, né? Porque então... Eu vou comer. E aí... Elas adoram brincar no matinho, gente. Por isso que eu nem tiro. Mas eu preciso limpar esse mato. Minhas onze horas tá escondida ali. Porque elas ali já floresceram e já tá fechando. A Maggie adora ficar escondida naquele mato ali. Adora. Ai, olha que vento gostoso. Gente, que fresquinho que tá. O Maggie adora ficar ali, ó. Observando os passarinhos. Vai ficar ali. A pipoca tá aqui, ó. Né, pipoca? Pipoca? Pai, 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 pipoca? Obrigado.